Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Minha gang tá na estrada Todos a deslizar Já sabem quem sou, querem vir fotografar Minha ex revoltada Mas toma cagar Só tá super clean Niga, tá fazendo pa chanar Snake da Lube Peg da Lube Não tem que dar pra mim, nunca mais Então bebe champanhe Eita Gucci Osprembudis Fora mais de mim, não vai curar tudo com a tua mãe Antes de aumentar Querem onde aguentar Quando o café do mar ninguém foi muito ruim Já nessa quarta Tem isso que é provar Quando o resto acaba Pouso que é meu dia, mas tudo tomaste Não manda pesar no jeans Chusa pesar em uma queen Querem pesar matinho, mas o que a balança que vai partir Tem que cantar no EB Tentar com a CBG Tu fala igual de mim, got it way back Só que se é mau ir E eu sei que se é mau ir, só que não dá Tem uma tronada em mim, também não dá É bonita, nem coisa funda Tem que ir fechando e quando tá chegando É galo e tá cheia E na fase a cara ferra É bonita e na bea Tem que ir embora Gosto a trap na epida na estrada Piso fundo de Balenciaga Com cascola da Louis V Cabo da Louis V E o frio não encosta no braza Eu com os paparazes tá atrás de mim Não posso sair do prédio, é pixelita Puta da minha drip Ou feito azul lembrei do stick Piso fundo da Gucci e snega da Louis V Cargo e sal novo no Louis V Bola pra R&B da CB É bonita e trap no WSV Pega a Louis V, não me encontra nem me pisa Ou foi do black, tu vês a cara do Deezay Me encontra num Mercedes preto que quando quero ficar de capo Tava em Barcelona só passei depriso Tô com Wissef, nunca com baibolas que tu esbroco Loro piano traguei com Lulú Não procura taquilo e me importa que tu rasoja toda matanga Paz e tem buu Que mundo tá pedrada Você falando daqui, não tá trabalhando Não tá paz de nada Aqui tá na estrada, todos a deslizar Já sabem quem sou Querem de fotografar La gente revoltada Mas toma cagar Saltar super clean e gata sem pa chanar Sneak da Louis V Bag da Louis V Fala tem que dar pra mim, tô no camarim Tô bebendo champanhe Mestre da Gucci Hey Vos perembude Vem Tu falei mal de mim Mas vai pra ti, quando é da tua mãe E quando tudo aumentar E não dá a aguentar Tudo café da Maring Eu tô muito linda nessa quarta Ei, você quer provar Como é que vai acabar Você quer me ouvir Pra tudo tomar Tipo da Jeová Eu tô no camarim Ei, eu tô sabendo aqui O que você não é do whatever É que vai acabar Você falou pra quem não tá trabalhando Não tô pa zero ainda É F... T... A CIDADE NO BRASIL